Oi gente, bom dia para vocês, aqui para mim é bom dia, onde vocês estiverem aí que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Meu nome é Dora, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E hoje eu quero mostrar para vocês lá o galinheiro, como que ficou. A gente aumentou o galinheiro, a gente está criando galinha caipira agora. Tem ali duas mamães com pintinho, eu quero mostrar para vocês. Vamos lá ver? Tem muita gente aqui que adora ver essas partes aqui do pomar, as minhas meninas, as minhas galinhas. Então vamos lá? Vamos sem enrolação, vamos lá ver. Vou mostrar para vocês. Vou virar aqui a câmera e vou levar vocês lá para ver as minhas meninas. Aqui é bem de manhãzinha, gente, bem cedo aqui. E eu vou mostrar para vocês ali. Para muitos que não conhecem, aqui é um caminho caminhozinho rústico que a gente fez, que leva lá para o galinheiro, para o pomar. Um pé de amora aqui enorme, que eu plantei com esse intuito mesmo, para fazer sombra aqui para as galinhas. Olha lá. Vocês nem reparem ali os galinheiros, porque eu limpei semana passada, gente. Como choveu, graças a Deus, gente, choveu bastantinho aqui, viu? Molhou bem as nossas graminhas. Olha lá para vocês ver, viu? Está tudo verdinho. Então aqui tem um alambrado, que a gente separa ali o quintal, né? Doa da parte do pomar aqui. Choveu aqui, gente, graças a Deus, deu vinte e poucos milímetros aqui. A graminha está tudo verdinho, tudo feliz. Olha as amoras, gente, super carregadas. Olha só, não sei se dá para vocês verem. Isso aqui é daquela comunzinha, aquela docinha. Eu vivo com a mão aqui, gente, toda roxa aqui de amora. Vou mostrar para vocês também que eu já colhi. Olha aqui. Uma caneca de ovos, ó. Depois eu lavo tudinho para guardar. Ó, aqui é minhas... Para quem está mais tempo... Olha, gente, tem até uma galinha lá dentro do comedor. Vocês estão vendo o rabo dela lá? Não, para vocês verem como que são folgadas. Eu acabei de tratar delas agora. Eu tenho vinte galinhas, gente, rodia. Estou para me limpar. Eu limpo toda semana aqui o galinheiro, que eu aproveito todo esse cerco aqui. Tem os ninhos dela lá, ó. Está até precisando arrumar, gente, aqueles ninhos lá, porque andou caindo. Meu marido vai arrumar. Tem um plástico que eu coloco aqui, gente, mas no futuro a gente quer pôr madeira até na altura do ninho. Porque quando vem chuva daqui, ó, molha tudo o ninho, molham elas também ali no puleiro. Então, eu quero colocar madeira mais ou menos até aqui, ó. Umas tábuas. Assim que der, a gente vai colocar. Porque elas também tem lá, ó, tem uma portinha que vai lá para o quintalzinho dela, que é um pedaço de terra, para elas poderem ciscar. Então, eu tenho vinte frangas, já estão começando a botar, botadeira, e tem uma caipira aqui junto. Aqui tem um cingone que eu plantei aqui para enfeitar também, né, a casinha das meninas. Olha aqui. Tem uma mamãe aqui, ó, com oito pintinhos. Tem vídeo no canal, gente, que eu mostro também quando a gente fez esse viveiro aqui. Ó. Aquela ali, gente, é a filó. Tá com oito pintinhos. E ali em cima tem outra mamãe ali, ó. Aquela ali é a magrela. Tá com cinco pintinhas que eu vou soltar ela. Gente, ela cisca muito. Os pintinhos já estão até com um asinho, ó. Aí eu vou soltar. Coloquei até um tijolo lá, porque ela estava ciscando muito aquela vasilha ali de água. Então, é bem dos dois andares aqui, ó. Eu deixei esses espaços aqui para quando elas picarem, para a gente deixar os pintinhos e ficar uns dias para não soltar eles muito pequenininhos, que nem aqueles ali, ó. Estão mais novinhos. Eu vou deixar para soltar mais para frente. Mas esses daqui eu estou querendo soltar daqui a pouquinho. Se eu soltar, eu mostro para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês aqui aonde meu marido aumentou aqui com o meu menino. O menino deu uma mão para ele. Ó. Gente, ficou maravilhoso. Aqui eu tenho algumas galinhas caipiras, tenho o Chico. Antes eu tinha o Taliba, para quem lembra aí. Só que ele estava muito bravo, gente. Aí eu acabei trocando ele. Deixa eu mostrar para vocês esse portãozinho aqui que vai para o meu pomar, ó. Porque meu marido vai passar uma telinha aqui, um arame, porque eu tenho medo deles pular por aqui. Ó, ali tem a minha gaiola, que eu coloquei ela aqui. Com essa suculenta, né, gente? Porque também tem que enfeitar, né, casinha aqui das meninas, né? Olha lá o Chico. Vamos entrar ali. Vamos entrar aqui dentro do novo viveiro aqui das meninas. Vou jogar um milho ali para elas, para vocês verem. Olha lá, gente. Ó, o Chico tem algumas galinhas caipira. Algumas ali que é aquela pesadona. Essa daqui é daquelas antigas minhas, ó. As rodas eu deixei três. As outras eu doei, gente, porque não tem como ficar com todas, né? Porque eu tinha 16. Então eu tenho essas daqui, ó. Estou com um aqui. Eu tenho uma galinha caipira, duas galinhas caipira, tem essa e tem a outra crementina, que é uma branca. Eu acho que ela já foi se escala para o mar. E olha só como que ficou. Ele colocou tábua ali, ó, para fazer aquela parede para não molhar quando chover. Fez uns puleirinhos. Dessa vez ele fez com uns palanquinhos, ó, de eucalipto tratado, redondinho. Fez bem alto, que se Deus quiser, essas galinhas vão aumentar. Olha lá a crementina lá. Deixa eu mostrar ela para vocês. Deixa eu ver se dá para ver. Ela tá lá, ó. Depois nós vamos lá ver como que ficou. Então, aí ele fez esse puleiro aqui. E falta fazer só os ninhos. Falta fazer só os ninhos, gente, aqui. Os ninhos ele vai fazer nessa parede aqui, ó. Só como ele tá trabalhando bastante, graças a Deus, tem bastante serviço. Não deu tempo ainda, mas assim que der, ele vai fazer uns ninhos aqui. Vai fazer, acho que, um aqui e o outro lá de baixo, ó. Porque lá vai ficar meio longe do puleiro, acho que eles não vão sujar, não. Aqui ficou chão de terra, ó, também. A gente não quis cimentar. Porque acho que as galinhas gostam, né, gente, de ciscar. A telha ele colocou daquela... Não sei se é ternite, que chama. Não molha aqui. Colocou telinha, que eu falei para cercar, né, gente? Que se algum dia eu quiser fechar para fazer alguma coisa, o adubar o pomar, alguma coisa, aí eu fecho aqui, ó. Só que aqui, gente, a gente vai precisar passar uma telinha fininha, porque as galinhas estão atacando, gente, atacando os ovos aqui, viu? Por enquanto, estão botando nesse balaio aqui, tem acho que uma e duas ródeas botando. Aquela bolinha lá, uma bolinha de cilho, que eu coloco aqui. Aí, a galinha cantou, tem que correr aqui e pegar os ovos. Senão, gente, elas comem mesmo. Então, se eu passar uma telinha fina, dessa daqui, ó, em volta aqui do galinheiro, aqui e aqui, ó, e no portão também, deixa só um espacinho ali. Eu acho que ela não vai, porque lá nas galinhas ródea lá, eles não vão. Ó, para vocês verem, ó. Ali é a mocinha, que ela é uma franguinha, ó. Aquilo ali é macho, aquele ali é o talibinha. Eu coloquei de taliba também. Só que eu não vou comprar mais galinha, não, gente. Não aumenta muito também, né? E eu confesso para vocês que eu tenho dó. Depois, eu gosto de comer um franguinho caipira, viu, gente? Mas eu tenho dó. Tem que perder, né? Porque acho que Deus fez os animais para a gente comer, né? Não judiar, maltratar. Mas ele fez para a gente poder se alimentar também. Então, aí, fecha aqui. Vou mostrar para vocês lá. Vou lá no pomar mostrar para vocês como que ficou olhando de lá. Cercou todo aqui em cima o pomar, gente. Acho que deve dar uns 2 mil metros quadrados aqui, viu? Deixa eu abrir o portão aqui. Coloquei essa caixa aqui para pôr água para elas. Vamos lá dar uma olhada como que é. Para vocês verem, ó. A gente comprou essa tela aqui. Cercou tudo com palanquinho, né? Tratado. Esse palanque dura muito. Mais de 20 anos aí. Ó, cercou tudo. Então, ali é o cercado das ródeas, ó. Cercado das ródeas. E aqui ficou a casinha das caipiras. Olha ali, gente. A alegria das meninas, né? Soltas, né? Olha só. E é bom que elas comem também as formigonas, aquelas cortadeiras. Alguns bichinhos. Estão aqui livres. Vai ter lá na divisa. Olha só nossos pés aqui de maçã. Está todo florido. E olha aqui, gente. A fruta do conde. Começando a madurecer. Olha, não sei se dá para vocês verem. Aqui é bom também ficar em manga, fruta, mora. Elas aproveitam, né? Elas comem, ó. Está carregado, gente. Não sei se dá para vocês verem aí. Tem uma aqui que está quase madura. Está madurinha, gente. Acredita? Vou até colher ela. Olha só. Olha aqui. Que delícia. Mas vamos ali que eu vou continuar mostrando para vocês lá. Os cachorros, gente, ficam lá namorando as galinhas lá pela tela. Olha, gente. O tamanho do pé desse coco. Como que cresceu. Acho que esse ano é capaz dele dar fruto. Pi, 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 pi. Então aqui, ó. E agora as galinhas estão lá comendo. Mas aqui... Olha lá. Elas ficam aqui. Estiquei uns arames aqui, ó. O chuchuzeiro até... Está fazendo até tipo de uma varanda ali, gente. Não sei se as galinhas caipiras vão detonar para lá, viu? Aqui, ó. Uma veio aqui, uma curiosa. As outras estão comendo. Aí lá é minha casa. Sei que ficou, gente. Maravilhoso aqui para elas, viu? Espaço maravilhoso para elas poderem se reproduzirem. Não é verdade? E eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu comentei no vídeo aí. Esses abacaxi aqui também, gente. Eu vou tirando aos poucos aqui do pomar. Vou mudar eles de lugar. Eu acho que não fica legal a gente aqui... Para andar aqui. Olha só os matos que eles estão fazendo, né? Pedir para o moço carpi para mim. E para deixar para eles poderem se escarem mesmo. Olha aqui o tamanho do pêssego. Deu alguns, ó. Olha o tamanho. Então, a gente fez análise. Eu ia comentar com vocês agora. Eu já comentei no vídeo aí. Que a gente fez análise aqui do solo. Porque, gente, elas dão muita flor. Esses pêssegueiros. As frutas em geral. E tem muitas aqui que não vingam. Olha para vocês verem esse pé de pêssego, ó. Então, a gente fez análise para a gente poder saber certinho qual adubo que a gente vai poder usar aqui. Estou só esperando ficar pronto. Para a gente poder comprar o adubo certo que precisa aqui. Os nutrientes certos que precisa para a gente poder adubar. Para com fé em Deus poder colher, né? Frutos aqui. Lá vem mais menino ali, ó. Olha ali. Olha. Deixa eu vir daqui para mostrar. Elas ficam aqui pulando e bicando o chuchu. As meninas. Mas agora eu vou lá e vou soltar, gente, a galinha de pintinho, né? Que está com o pintinho mais velho. Olha só nossas mangueiras. Que lindeza que está, ó. Carregada, gente, de manguinha. Graças a Deus. Ó, já vem vindo abacaxi. Outro pé de manga carregado aqui. Vamos ali que eu vou mostrar para vocês o pé de amora. Eu ia lá mostrar a galinha, mas já mostro. Tem muita gente aí que gosta de... De ver a gente andando aqui para o pomar. Faz tempo que eu não filmo aqui. Ó, está carregado de mango. Essa aqui é daquelas bitelona, ó. Não tem fiapo. Olha o nosso pé de ameixa amarela aqui. Eu falo ameixa amarela, a gente fala néspera. Não sei se é néspera. Olha o tamanho que está. Está até com fruto já. Tem vários frutos aqui, gente. E tem mais. Deve ter mais uns 100 pés de fruta aqui. Que a gente comprou bastante chertada. Olha o meu pé de amora gigante. Está aqui carregada, gente. Maravilhosa. Estou colhendo bastante, ó. Olha só. E é bom que caia aqui no chão. Elas nem vence, ó. Nem vence comer. Ah, também podeia que também... Meu pezinho de uva. Eu tenho até que esticar um arame ali para baixo. Eu quero aumentar ela. Já está vindo ali a todo vapor, ó. Olha a mexerica. Carregada, gente. O nosso focã. Só que está precisando de adubo. De adubo, de passar uma calda bordalesa também. Meu sobrinho que é... Ele é agrônomo. Ele passou para a gente aqui passar a calda bordalesa. Vó do bairro, vou começar a passar. Aí tem as pitaias que eu plantei aqui. Aqui já é a divisa do outro moço, ó. Outro dono. Então foi tela em cima, gente. Ó, a tela foi tela na nossa divisa lá. Aí tem as minhas pitaias aqui. É bem grande. Espaço bem grande para elas. As mandiocas ficou separadas para elas não estragarem. Eu tenho uns pés aqui. Eu tenho que ir arrancando. Ó, as minhas pitaias. Estão meio amareladas, gente. Está precisando do adubo. Mas assim que ficar pronta a análise, eu vou adubar. Deixa eu mostrar para vocês até onde foi aqui. Vamos passar aqui debaixo. Gente, é muita mora. Olha só que coisa mais linda. Eu sou encantada com essa mora, gente. Gigante aqui. Só que confesso que ela é bem azedinha. Para você chupar ela, tem que estar bem... Bem madurinha. Deixa eu pegar uma aqui. Eu não consigo, gente. Vim aqui e não pegar. Olha o tamanho. Olha o tamanho da mora. E toda vez que eu venho aqui, eu levo de baciada lá para casa, viu? Aí eu faço suco, congelo. Ela é bem maior do que a outra. E a mão, gente, minha mão fica direta no rosto. Olha aqui. Para vocês verem. Isso não é linda. Aqui é os pés de acerola. Olha esse cercado aqui. A gente separou a uva para elas não estragarem. E eu quero levar essa uva aqui até naquela cerca lá. Para elas poderem... Quero esticar uns arames. Ver se eu estico até hoje. Pedi para o meu menino me ajudar. Assim que ele chegar da escola. Que eu quero deixar as mandiocas para lá. E puxar lá na cerquinha ali os arames. Para ela poder ali subir naquela tela ali. Não ir para a mandioca, né? Só subir na tela e ir... Esse pedaço aqui também. Para dar mais uva. Gente, eu colhi uns 20 quilos de uva aqui o ano passado. Olha ali, gente. Não sei se vocês viram ali o tanto de almeirão que eu tenho. Almeirão roxo. Eu dou para as galinhas. Eu faço salada que é maravilhoso. Olha ali o chão. Como que tem? Aqui também eu vou deixar esse pedacinho para a mandioca. Tem uns pezinhos ali. Os peizinhos ali que eu plantei. Tem uns mais velhos ali. Bastante caixa de banana. Está soltando. Graças a Deus não veio de hada, né, gente? Esse ano forte. Graças a Deus. Então, a gente vai colher... A gente vai colher banana. Se Deus quiser. Olha as meninas ali. Olha as duas carijosas. Olha lá. A alegria das meninas, né, gente? Ter assim liberdade para elas, né? É uma benção. Os pés de limão. Ali tem outro pé de pêssego, ó. Mas deixa eu ficar bonita aqui carregadinho de fruta que eu venho e faço outra aqui. Outra atualização. Mostro todo o pomar para vocês. Aqui para dentro. No futuro, gente, eu quero cercar toda a nossa terra. Eu quero soltar a galinha em tudo. Porque lá embaixo tem bastante pezinho de fruta ainda que está pequeno. Eu quero esperar crescer e quero aumentar todo até lá para baixo. Até lá na beira do mato lá. Só no mato que não, mas na beira do mato para cima, no pastinho do valete lá. Para as galinhas poderem ter bastante espaço. Aí eu já tenho a minha horta, cerco mais um pedacinho para plantar mais alguma coisa. E o restante é para elas terem liberdade. Para a gente ter também, né, franguinho caipira. Que é gostoso, né? Quem que gosta de um franguinho caipira? Deixa eu subir por aqui, gente, que ali não dá. Olha o taliba. E vamos lá que eu vou soltar aquela galinha de pintinho, gente. Está passando da hora já. Deixar eles ciscarem um pouquinho, olha lá as meninas. Gente, elas fazem cada buraco, cada cratera aqui. Que vira e mexe as danadas para o lado de cá, viu? E o menino vive arrumando ali, fincando ali madeira. Para poder segurar. Olha lá as meninas, olha. Olha o pedacinho dela, é bem grandinho ali. Só que fica, gente, um regaço. Eles fazem uma buraqueira. Olha lá, olha. Os cachorros ficam lá, olha. Deixa eu mostrar para vocês esse pé aqui. Eu não sei se é de ameixa preta, que chama. Olha a florzinha dela. Eu plantei mais, tem mais dois. Olha ali a frutinha. Gente, a frutinha dela madurinha, ela fica bem pretinha. E é uma delícia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Lá, vou soltar. Olha o meu pé de limão Taiti, gente. Carregado de limãozinho. Olha aqui. A roça é fartura, né, gente? É muita fartura. Eu vou ali, vou soltar as meninas. Já mostro para vocês. Vamos lá. Tietchan. Olha aqui. Tietchan. 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 Tchau.